Conversa com o meu povo O povo de Deus E quando eu começo o nosso programa Dizendo conversa com o meu povo O povo pertence a ele Como bispo Eu sou o pastor visível Mas quem conduz a igreja É nosso Senhor Jesus Cristo Ele que é o Senhor e pastor, condutor, guia Deste povo de Deus Nós nos voltamos continuamente para ele Queremos reportar-nos A sua presença salvadora A sua graça Que conduz a igreja de Jesus Cristo Exatamente o tema da igreja Está conduzindo a nossa reflexão Durante esse período Nós somos cristãos, católicos Nós rezamos no credo Creio na Santa Igreja Católica A igreja que é santa Por causa de seu esposo Imaculado Que a preservou De toda mácula Que a purificou E por isso ela é santa Ainda que feita De homens e mulheres Que tem a realidade do pecado Em sua caminhada A sagrada escritura A sagrada escritura E toda a história da igreja Reconheceram várias imagens Ou vários símbolos Que podem ajudar-nos a entender O que é a igreja Aproximemos-nos cada vez mais Daquilo que já somos Quando reflito Através desses símbolos O resultado É que eu entendo melhor A própria realidade Na qual eu fui mergulhado No dia do meu batismo Quais são esses símbolos da igreja De acordo com o texto Sobre a própria igreja No concílio Vaticano II A igreja é chamada Redil do Senhor E a única e necessária porta Para entrar nesse redil É Cristo A partir dessa comparação Ela também é chamada De rebanho E o próprio Deus disse Que seria o pastor Do seu povo E as ovelhas Ainda que conduzidas Por pastores humanos São guiadas e alimentadas Sem cessar Pelo próprio Cristo Que é bom pastor Príncipe dos pastores E que deu a sua vida Pelas ovelhas Esta imagem é muito querida Nossa Mesmo as pessoas Que vivem nas grandes cidades Tem a imagem Daqueles animais Que são conduzidos Por um responsável Daquele trabalho E a ideia do pastor Que está presente Em toda a Sagrada Escritura A ideia das ovelhas Nos ajuda a entender A entrega Que o próprio Cristo faz Por essas suas ovelhas A igreja é também chamada De campo Ou de plantação de Deus E as imagens Do Antigo Testamento Mostram que neste campo Cresce a oliveira antiga De que os patriarcas Foram a raiz santa E depois é claro Se realizou E se realizará A reconciliação Entre os judeus E os gentios Ela foi plantada Pelo celeste agricultor Como uma vinha eleita A ideia da plantação De oliveiras A ideia da plantação De figos A ideia da plantação Especialmente Da uva São essas ideias De plantação Que nos ajudam a entender Como Deus cuida Do seu povo E depois Já no capítulo 15 Do Evangelho de São João Jesus vai dizer De uma forma muito clara Eu sou a videira E vós sois os ramos E esta videira Que é Jesus Dá vida Fecundidade Sustento Para nós Que somos A igreja de Cristo Que Recebemos o convite A permanecer Em Cristo Sabendo que sem ele Nada Podemos fazer A igreja também É chamada de Construção De Deus Várias ocasiões No Evangelho Jesus fala De construção Fala de edificar A casa Fala de edificar A sua igreja Sobre A fé Do apóstolo Professado Que professou A fé Que foi Pedro O próprio Senhor Se comparou Aquela pedra Que os construtores Rejeitaram E veio a ser Aquela pedra angular Sobre este fundamento É a igreja Constituída Pelos apóstolos E esse fundamento Faz com que ela Ganhe Coesão Ganha unidade E essa construção De Deus É chamada Por exemplo Como casa de Deus Na qual habita Sua família A habitação De Deus No Espírito Santo Tabernáculo De Deus Com os homens E sobretudo O templo santo Representado Pelos santuários De pedra E louvado Pelos padres Dos primeiros séculos Da igreja É com razão Comparado A cidade santa A nova Jerusalém De fato Nós somos edificados Como pedras vivas Nesta construção Feita Pelo próprio Deus A igreja É de uma forma Muito alegre Chamada de Jerusalém Do alto De nossa mãe Chamada de esposa Imaculada Do cordeiro sem mancha Foi amada Por Cristo Ele se entregou Para santificá-la Que uniu a si Por um vínculo Indissolúvel E ele alimenta E presta cuidados A esta igreja Caríssimo irmão Caríssima irmã Não é pouca coisa Não é tornar-se Como alguém Que é sócio De um clube É uma realidade Muito profunda O fato De fazer parte Da igreja De Jesus Cristo Algumas pessoas Até por Pode ser por Deficiência Do testemunho Dos próprios cristãos Disseram Ou as vezes Dizem ainda Cristo sim Igreja não Quando falta O testemunho De nós Que somos cristãos Quando os cristãos Não buscam A unidade Quando nós Escandalizamos Quando nós Fazemos o mal No entanto A igreja Não deixa De ser santa Porque ela é Preservada Purificada Pelo seu esposo Imaculado Que é Nosso Senhor Jesus Cristo Algumas pessoas Gostam de dizer Que Jesus Veio pregar o reino E nasceu a igreja Como se fosse Um defeito Nós sabemos Que Pelos textos Da sagrada escritura Também pela história Da própria igreja As coisas Não são assim O eterno pai Criou o universo Decidiu elevar os homens A participação Na vida divina E convida A todos No seu filho Jesus Cristo E todos Os que creem Em Jesus Cristo Foram convocados Para esta Reunião Para este Grande encontro A realidade Que se chama Igreja E a família De Deus Foi constituída E realizada Gradualmente Nas etapas Da história Humana Segundo as disposições Do pai A igreja Prefigurada Desde o princípio Do mundo Preparada Na história Do povo de Israel E na antiga aliança Foi constituída No final dos tempos Por Jesus Cristo E manifestada Pela infusão Do Espírito Santo No Pentecostes E nós sabemos Que ela será Gloriosamente Consumada No fim Dos séculos A igreja Foi Preparada Prefigurada Desde o início Do mundo O mundo Foi criado Em ordem A igreja Diziam os cristãos Dos primeiros tempos Deus criou O mundo Para que? Para que todos Chegassem A esta comunhão Plena na vida Com Deus Que se realiza Pela convocação Dos homens Em Cristo Em Cristo E a palavra Convocação É o significado Da palavra A igreja Até as próprias Dificuldades As dores As fragilidades Dos cristãos O pecado O pecado Que existe No ser humano Tudo isso É permitido Por Deus Como ocasião E meio Para colocar em ação Toda a força Do seu braço A medida A medida Do seu amor Que ele queria Oferecer ao mundo Assim como A vontade de Deus É um ato E se chama mundo Do mesmo modo A sua intenção É a salvação Dos homens e mulheres E se chama igreja Nós fazemos parte Deste maravilhoso Desígnio de Deus Deste sonho de Deus Ele quer A convocação De todos Por isso A igreja Foi preparada Com muito carinho Antes de ser Instituída Por Jesus Cristo É a reunião Do povo de Deus Que começa Com a vocação De Abraão A quem Deus Promete Vira ser pai De um grande povo A preparação Com a eleição Do povo de Israel Como povo de Deus Mas nós sabemos Que essa história Teve também Muitas marcas Dolorosas Porque o povo Escolhido por Deus E acontece também Conosco hoje Na igreja Muitas vezes Este povo Quebrou a aliança Deus foi sempre fiel No entanto O povo Do antigo testamento E o povo de hoje Nós todos Temos sempre o risco De não sermos fiéis A aliança Estabelecida Com Deus Palavras fortes Muitas vezes O povo de Deus Se comportou Como uma prostituta E aí O resultado É que Deus Promete uma aliança Nova Eterna Definitiva A aliança Que foi instituída Pelo próprio Jesus Cristo E nós em todas as missas Sangue da nova E eterna Aliança A nova e eterna Aliança Se mostra Se expressa Se realiza Na igreja Que Jesus Cristo Instituiu Permaneça Conosco Estaremos de volta Daqui a pouco Continuando a nossa Conversa Com o meu povo Aqui estamos Na nossa Conversa Com o meu povo Estamos nos últimos dias Do mês de junho Ocasião privilegiada Para cada um de nós Também Fazer uma revisão De vida Temos durante Esse período A graça De celebrar Santos De muita devoção Fizemos festa Para Santo Antônio Para São João Preparamos-nos Para a festa De São Pedro A data Normal É o dia 29 Mas A festa É transferida Para o próximo domingo Domingo que vem É o chamado Dia do Papa O dia de uma Grande coleta No mundo inteiro A coleta Para a caridade Do Papa Nós sabemos Quantas situações De urgência E de emergência No mundo São assistidas Pela igreja Tudo como O resultado Dessa coleta Que se realiza No mundo inteiro No dia de São Pedro E São Paulo Preparemos-nos Para viver bem Este próximo Final de semana E agora Vamos a perguntas Que foram feitas Por várias pessoas Que entraram em contato Conosco Através da presença De nossas equipes De televisão Nas diversas paróquias Da Arquidiocese de Belém A primeira pergunta Vem de Carla Da paróquia Nossa Senhora de Nazaré Da Basílica Santuário De Nazaré Eu gostaria de saber Quando morremos Nós descansamos Na espera Da volta de Jesus Ou já somos julgados E arrebatados Ao céu Carla A sua pergunta É muito oportuna Até porque Ela nos ajuda A esclarecer Qual a compreensão Da teologia católica Quando nós morremos E a carta aos hebreus No capítulo 9 Versículo 27 Diz assim Todo homem Morre uma só vez E logo em seguida Vem o juízo Quando nós morremos Nos apresentamos Diante do Senhor Esse juízo particular É a grande luz De Deus Que ilumina Tudo aquilo Que nós vivemos E mostra aquilo Que foi de acordo Com Cristo Aquilo que não foi São Paulo Fala Em certo passo Que ele Preferia Morrer Para estar Junto do Senhor A pessoa Que morreu Já está Junto do Senhor Há grupos Religiosos Não católicos Que dizem Que quando morre Acaba tudo Nós temos A certeza Pela nossa fé Que quando Fomos gerados Deus infundiu Em nós Uma alma Que vai existir Por toda a eternidade Essa luz Do meu eu Aquilo que eu sou Nunca Se apagará Então nós Vamos Assim que morremos Passado A purificação Que nós chamamos De purgatório Que essa dor No encontro Com Jesus Por aquilo Que não foi De acordo Com a sua palavra Nós estaremos Todos Então teremos Então teremos sim Aquele momento Que é chamado De volta De Jesus Que é o término Da história Nessa terra Quando será Pode ser hoje Amanhã Daqui a milhões De anos Mas a nossa fé Nos faz professar Que nós acreditamos Na vida Do mundo Que há de vir Acreditamos Na vida Eterna Nós esperamos A ressurreição Da carne Essa é a fé Católica Então a sua Pergunta Revela Que muitas Ideias Correm Por aí A respeito De Do mistério Da morte O final Da nossa vida Nessa terra Mas eu agradeço Porque Quando você faz A pergunta Muitas pessoas São ajudadas Em seu Esclarecimento Da fé Pergunta Seguinte Vem de Felipe Clark Que é da paróquia Da Imaculada Conceição No Castanheira Eu queria saber Qual é o papel Qual foi o papel Da igreja No Rio Mais 20 O que a igreja Pôde contribuir O que ela está Contribuindo O que ela vai Contribuir Para o desenvolvimento Do mundo Sustentável Do mundo Bom Felipe Você fez uma pergunta Que diz respeito A Rio Mais 20 Que já terminou Certamente A sua pergunta Foi gravada Antes ou durante A realização Desta conferência Veja só Não se trata De um evento De igreja A conferência Rio Mais 20 Foi convocada Pela organização Das Nações Unidas E periodicamente A última conferência Sobre este assunto Da ecologia E da vida sustentável Tinha sido feita Na Dinamarca Na Dinamarca Em Copenhagen E 20 anos atrás Tinha acontecido Uma celebração Semelhante Celebração civil Celebração das nações De técnicos De governantes Mas Em todos estes A Santa Sé É convidada Durante a conferência Rio Mais 20 Houve a intervenção Do delegado Da Santa Sé Para esta conferência Que foi o senhor Cardeal de São Paulo Dom Odilo Scherer E ele fez um belíssimo Discurso No qual Ele salientou O papel que o Brasil Teve na realização Desta conferência E salientou Também O tema Que para nós É o mais querido Que é o fundamental Que é o tema da vida Algumas pessoas Devem ter acompanhado Que a delegação Do Vaticano Manteve as suas posições Muito firmes Em relação A algumas situações Que estão Do respeito à vida Da vida nascente Víamos que Grupos Diversos Diversos que existem Por aí Defendiam bandeiras Que não correspondem Às nossas convicções Da mesma forma Que estes grupos Se consideram O direito De manifestar A sua visão Das coisas Nós também Enquanto igreja católica Enquanto cristãos Ao lado também De outros cristãos Porque não somos Os únicos cristãos Deste mundo Nós também Manifestamos Aquilo que é Certeza nossa Pela fé Que nós professamos Depois você faz Uma pergunta O que a igreja Tem feito Para ajudar Na questão De um mundo Sustentável É bom a gente Ler o livro Da criação Como Deus pensou O mundo Se nós lermos As primeiras páginas Da bíblia Que algumas pessoas Se arvoram Em dizer Bom aquilo ali É uma conversa Afiada Sabemos Não ser Uma narrativa Científica Mas é uma leitura Religiosa E profundamente Humana Da realidade Das pessoas E da natureza Talvez se as pessoas Lessem mais A sagrada escritura E as primeiras páginas Da bíblia E o como Os homens e mulheres Foram Acostumados Na história Da salvação A tratar bem A criação Que vem de Deus Certamente Nós daríamos Passos Muito significativos Para o mundo Ser melhor A igreja participa Das preocupações A igreja quer Evangelizar Os esforços Pela criação De um desenvolvimento Sustentável A igreja apoia Ajuda Agora ela tem Os seus princípios Eu não posso dizer Então agora Lotação esgotada Houve uma série Num programa De televisão Recentemente E muitas pessoas Entendem Como se fosse assim Olha agora Não pode ter mais filho Porque A lotação Está completa E nós vamos ficar No bem bom Dizendo assim É só para nós E aí A humanidade acaba Porque não fomos feitos Para isso Crescei E multiplicai-nos Foi o mandato Do Senhor Na criação Do mundo Hoje Será que o mundo Não tem Alimento suficiente Para toda a sua População Tem Só aquilo Que se desperdiça Nas áreas Chamadas Desenvolvidas Do mundo Já daria Para hoje Resolver O problema Da fome Portanto É bom A gente ampliar Os nossos horizontes Enxergar Mais longe E descobrir E descobrir que a igreja Tem sim Uma possibilidade Grande de Contribuir Com a sua palavra Com a sua doutrina E especialmente Com o seu testemunho A próxima pergunta É do querido Frei Francisco Mendes Chamado Frei Chiquinho Que ele é Mercedário E ele é aqui De Belém E de vez em quando Vem para pregar Encontros E faz com muita Competência Vamos ouvi-lo O meu nome é Frei Francisco Mendes E sou missionário Religioso Mercedário E sou aqui De Belém E a minha Grande dúvida Hoje Não seria uma dúvida Mas seria uma pergunta Ao senhor Quais são os desafios Que o senhor tem Enfrentado Na dimensão Pastoral Para evangelizar O nosso povo Aqui dessa porção Da Amazônia E o que está sendo Feito Para que Os nossos leigos Os nossos agentes De pastorais Possam estar sendo Bem formados Para uma evangelização Mais consciente Mais efetiva Para o O disseminar Da nossa fé E da nossa religião Muito obrigado Frei Chiquinho Pela sua pergunta Pela sua Positiva Provocação E eu aproveito Para recordar E muitas pessoas Já sabem disso Nós Nos encontraremos Os bispos Todos Dos vários regionais Da Amazônia Na próxima semana Em Santarém E Faremos as perguntas Muito parecidas Com aquela Que o Frei Chiquinho Apresentou agora Sobre a evangelização Em geral Da Amazônia Nossa Arquidiocese Fez um belíssimo Plano de pastoral Que está em andamento Nossa Arquidiocese Elaborou um projeto Chamado Igreja de Belém Emissão Estamos formando Missionários Em torno de novecentos Estamos trabalhando E com formação séria De missionários Além de todas as outras Realidades de formação Que acontecem Nas paróquias Nos movimentos Nos serviços Eclesiais Portanto É a formação De missionários Especialmente Essa formação Que está Em pauta Atualmente Frei Chiquinho E se Deus quiser Poderíamos dar Outras E boas notícias A partir Deste encontro Dos bispos Da Amazônia Que se realizará Na próxima semana Em Santarém Um abraço Frei Chiquinho Um abraço Para todos vocês Que acompanham Este programa Conversa com o meu povo E desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém